Eu estou aqui no Colégio Unifeb para mostrar para vocês um projeto de um aluno do oitavo ano, o Murilo Grossa. Ele teve a ideia, trouxe para a professora Daniela Amaral, professora de geografia, e ela deu todo apoio e incentivo. É esse o trabalho dos professores aqui do colégio. Eles incentivam as ideias dos nossos alunos. E olha só, deu muito certo. Não é mesmo, Murilo? Conta aí para o pessoal. Oi, gente, tudo bem? Basicamente, desde o ano passado, eu estava pensando em fazer essa feira, até que eu cheguei a comentar aqui com a nossa professora de geografia, que é a Daniela, e ela me ajudou bastante, me deu apoio total, ela e minha mãe também, que me ajudou muito. A professora Daniela me deu umas dicas de como organizar a feira, né? Deixar tudo organizado, bem feito, né? E onde também que eu precisava ir para estar conseguindo. E ela me passou como que eu poderia estar indo, por exemplo, na prefeitura. E aí eu fui e consegui o contato com a Dilson, o secretário do turismo. E aí a gente já foi organizando a feira em questão de um mês. Conseguimos organizar a feira e aí deu super certo. Foi uma feira do quê? Uma feira de artesanato. Ainda teve o apoio também da prefeitura e do CONTUR, que é do turismo de lá de Pedranópolis. E foi a primeira vez aí que teve uma feira na cidade e reuniu quantas pessoas? A primeira feira reunimos 13 artesões de várias cidades, inclusive de Votoporanga, Fernandópolis, Macedônia, Meridiano e Pedranópolis. E a gente conseguiu esses 13 artesões. Foi um sucesso, reuniu bastante pessoas aí. Tem ideia aí, já está prevendo outras feiras? Temos sim, mais ou menos a gente está tentando fazer a feira na segunda sexta-feira do mês. Que aí já é lá pelo dia 15, na semana do dia 15, por ali mais ou menos. Que já é uma data boa para estar fazendo, que é o meio do mês, mas tranquilo. E como que surgiu aí, quanto para o pessoal, só 12 anos, você estava aí me contando, só 12 anos. Como que surgiu essa ideia aí tão empreendedora? Desde pequena eu tinha vontade de estar vendendo alguma coisa, de estar comercializando mesmo alguma coisa. Eu tinha vontade de revender produto. Enfim, até que em 2020, minha mãe me deu uma impressora de fita de cetim personalizada. Que eu peguei e comecei a vender elas na Shopee. Tanto que aí depois que eu consegui, depois de um bom tempo, eu abri também minha papelaria, né? Online. Que deu também super certo. E aí eu tive essa ideia, porque lá em Pedranópolis tem poucos comércios. Apesar de ter, tem muita coisa bonita, porém não tem muito, não tem feira, né? Tem gente, porque eu também sei que é mais difícil abrir uma loja, né? Então aí mesmo é por mais uma divulgação do trabalho e para estar vendendo as coisas, que é sempre bom, né? Tá certo. Olha, Murilo, parabéns. Qual que é o recadinho que você dá aí para o pessoal? Para as pessoas que têm aí uma ideia e falam, ah, será que vou? Será que coloco em prática? Qual que é a mensagem que você deixa para os amigos aí? Não desista. Começando por aí, não desista, sempre vai atrás, porque é uma hora que dá certo. E sobre esse apoio aí do Colégio Unifero? Eu tenho que agradecer muito a todo mundo, principalmente a professora Daniela. Muito obrigada mesmo. Parabéns, um orgulho de eu ter você aqui no Colégio Unifero. Obrigado. Você também. Gente, tá aí, ó. Esse é um exemplo, um aluno do Colégio Unifero. Esse é o diferencial do Colégio, gente. Os professores acreditando também nos nossos alunos. Façam que nem ele. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de 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 Criança.